Vai cá, senhor, vai... Ô, camisa 11, deixa eu não consagrar, deixa eu bater, parça? Não. Você sabe que não, cara? Deixa eu bater. Deixa eu bater. Ô, professor, deixa eu bater. Aladim, deixa o Bolívia bater. Até o 51 bate-pente melhor que você. Aladim é muito ruim. Ô, o professor falou, você viu, né? Ah, não. Ah, não! Ô, Bolívia, não dá, Bolívia. Você me deixou bater, cara. Você me deixou bater, cara. Eu fico aqui, cara. Toma, Bolívia. Toma de volta. Não quero a faixa também, não. Quero a camisa 11. Não quero também. Quero a 11.